eu queria falar sobre isso mesmo você não acha que você foi terrivelmente usar uma palavra que está na moda terrivelmente ingênuo e acreditava que a Dani Calabresa gostasse de você e essas outras coisas você achava sinceramente você não percebia pelas mensagens porque eu nem tenho todas as mensagens eu só tenho uma parte pequena dos autos mas o que eu vejo ali é gente pedindo coisas para você o meu tempo inteiro que é papel, pede ajuda, pede para arrumar outro contrato pede para ir para não sei aonde pede apoio, pede indicação para a novela você achou mesmo que a Calabresa e as outras mulheres gostavam de você tem uma coisa aí que é assim que é da minha natureza a gente está muito discutindo a questão das mulheres e de como eu agia com as mulheres mas meus colegas que estavam no departamento e me lembram toda hora e me ligam para lembrar e me ligaram hoje para eu lembrar de falar aqui é o seguinte é porque como a minha relação com elas é que está exposta as pessoas não pararam para olhar a minha relação com os homens é igual é igual então assim não é um cara que estava ali agradando as mulheres ou fazendo favores ou dando telefones ou tratando carinhosamente porque eram mulheres quando a Verônica fala lá no vídeo que eu tentando colocar algum pico de malícia que eu ajudei ela com o médico e que eu fui para lá no hospital para ajudar ela e tal eu tenho eu não mostro porque eu acho uma babaquice você fazer o bem e depois ficar exibindo mas nos autos tem com os homens do programa eu fazia a mesmíssima coisa a quantidade de testemunhos que tem disso é enorme a quantidade de contratos que foram encerrados dentro do departamento que eu estava e que eu consegui da TV Globo em vários momentos que planos de saúde fossem estendidos seis, oito meses um ano para que a pessoa fizesse uma cirurgia continuasse tendo o atendimento médico da Globo para poder plano médico da Globo para poder fazer atendimento de problemas cardíacos a quantidade de homens que eu ajudei é igual ou maior que a quantidade de mulheres que eu ajudei igualzinho a quantidade de homens que eu escrevo dizendo assim olha se você precisar que eu vá aí ou se você precisar de alguma coisa me liga 24 horas quando eu sabia que alguém estava no hospital ou precisava de alguma ajuda ou de um telefone então não é que eu fui terrivelmente ingênuo eu sempre agi como eu tinha muito conhecimento da TV Globo porque eu estava lá muitos anos quando as pessoas me pediam ajuda homem, mulher, novo, velho a própria sininha deixa escapar lá na entrevista eu gostava dele porque ele tratava muito bem a minha mãe Dona Lupe o Eduardo Sterblich pede ajuda eu tenho isso nos autos ele pede e implora para você ajudar ele a avó dele que tinha sido internada no Rio e depois ele ia primeiro e depois contra você o Edu é um mistério porque não é só que ele pede ajuda quando eu estou operando a minha filha eu paro tudo ajudo ele como eu posso dou os telefones dou os conselhos aviso quem ele procurar e tal depois ele manda mensagem para mim dizendo que me ama depois a Verônica conversa com ele fala um monte de coisa e ele vai lá depois contra mim dizendo coisas absurdas eu vou contar aqui uma coisa que eu acho que você não sabe furo que eu vou dar em você aqui soube de uma conversa envolvendo três mulheres que estão se acusando a Lucina Fregolente estava nessa uma outra chama Cris eu não vou falar o sobrenome dela e elas estavam isso deve ser março assim que você estava sendo frito e tinha que ir embora você estava tendo destruído e entrou um ator viu a conversa dela escuta gente se você ele falou e vocês se isso tudo aconteceu por que vocês não fazem um B.O.O.P. vocês não entram com o Martão e essa Cris fala a gente não quer o Marcio preso a gente quer ele morto eu tenho certeza eu tenho certeza que não é o morto ele está falando da sua reputação cancelado eu fiquei horrorizado a continuação dessa conversa é ela dizer a gente porque elas achavam isso a empáfia dessas pessoas a gente botou ele lá a gente tira ele de lá essa é a continuação dessa conversa vamos lá vamos continuar aqui eu quero saber mais coisas a calabresa eu você publicou um áudio de ontem material que eu já tinha publicado até no ano passado a calabresa e tem outro ela fala mal de todo mundo você sabia disso porque o que ela fala do Bruno Marzel no dia que você toma posse do cargo de chefe você na verdade supervisor nunca foi diretor não tinha por incrível por isso não tinha nome esse cargo eu era responsável pelo núcleo de humor mas não no dia que você assume esse cargo ela te manda um áudio vocês podem ver lá depois no departamento e ele em vez dela te dar parabéns ela te detona aí tem uma outra tem uma outra mensagem isso aí vazou em muitos lugares dentro da Globo aí tem também ela o dia que a Sininha de Paula posa de Langerri no story dela a calabresa ridiculariza ela e aí eu conheci nessa cobertura pessoas que conhecem eu sou do ABC também ali de São Bernardo que conheciam a calabresa e dizem que ela sempre foi assim eu recebi um relato aqui de uma pessoa que trabalhou com ela quando ainda era teatro lá no ABC que ela destratou a pessoa de um jeito humilhante a pessoa ficou magoada pelo reino da vida você não percebeu onde você estava especificamente com ela eu acho eu acho que eu fui bem babaca fui bem otário porque amanhã vou colocar amanhã vou colocar isso eu fui babaca fui bem otário realmente assim não tem outra palavra porque é uma acho que foi ego ali meu também de achar que ela falava mal de todo mundo pra mim e não falava mal de mim pros outros sabe eu não gosto de usar a palavra ingênua porque parece que eu estou querendo me vitimizar mas assim eu fui otário porque óbvio que se ela falava mal de todo mundo pra mim falava mal de mim pra alguém ela o estranho é ela escolher o o né o abuso o que ela diz que é abusador dela pra desabafar porque ela podia escolher qualquer pessoa porque que tá ligando pra mim o que ela fala da da Beth Goffman que é uma querida eu não sei eu conheço a Beth eu não sei o que ela fala eu coloquei no no nesse tá lá no vídeo é que passa rápido o print assim ela não aquela vez não procura do nada porque um dia clonaram o telefone da Beth Beth que tem um trabalho maravilhoso com animais hoje em dia aquela vez a pós é com animais que ama adotem e tal e aí ela 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 clonaram o telefone da Beth e aí ela bota lá ó gente clonaram o meu telefone e tal papapá e aí só que essa pessoa clonou mandou uma mensagem pra calabresa aí ela me escreve bota a print da mensagem que o cara que clonou o telefone manda e fala assim puta já achei que era a Beth querendo falar comigo que saco eu não quero adotar um gato esse print tá lá não quero adotar um gato pô ela mandou bloquear o clone mas a minha vontade é bloquear a verdadeira é isso que ela fala pra mim é vamos lá não tem 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 que de verdade dela falou mal de um monte de gente é porque não não anexei porque nem vale a pena nem na justiça ainda nem nem apareceu ainda mas ao longo dessa história aí eu vou ter que mostrar